O que é isso? De ninguém, né? Só quando chegar no aeroporto, né, minha gente? Quer dizer, ainda tá no aeroporto? Aeroporto não. Chegar no avião, dentro do avião. Daqui a pouco a gente grava mais coisas. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Tá muito frio aqui. Sério, gente. Gente, olha aqui que a gente tá. Muito lindo, muito legal. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Ó, que lindo. Comigo lindo também. É muito lindo, minha gente. Só um intercâmbio mesmo, né, amiga? É, amiga. Só um intercâmbio pra trazer a gente aqui em Lisboa, né, minha gente? E nosso esforço também. E ainda mais, a gente passear, minha gente. Estamos aqui. O que é isso? É, o conforto aqui do lugar. Tô, a gente aqui. É, não. É muito lindo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Esse porféu. É, o conforto aqui. É, não. É, não. É, não. É, não. É, não. É, não. A CIDADE NO BRASIL